Hoje é dia de abrir pack do top 50 e eu vou ficar rico Fala aí rapaziada, começando mais um vídeo e é isso mesmo mano Hoje a gente vai tá abrindo esse packzinho aqui do top 50 Tô com 5k de pontos, mas as trocas ali resetaram e eu vou pegar mais com certeza né Tem pack na loja aqui pra gente abrir e já vamos começar por eles E é aquilo, eu começo abrindo packs e você já começa deixando aquele like pra gente aí ó Vamos começar pelo famoso 3k de joias, que é o pack mais famoso aqui desse jogo É o pack que mais sai carta aí mano, e vambora hein Like de vocês estão dados e vamos lá ó, manda icon pra nós aí Hum, eu acho que não tem icon desse país não hein, PE Quem que é, quem que é, quem que é, além da 95 Harsling Temos aqui agora troca limitada né, tem essa troca bônus diária aqui também Vamos fazer porque vai que eu tiro um jogador 97 aqui Nada é impossível pra quem crê É, eu cri Como é que eu falo essa palavra, cri Não sei mano, deixa aí nos comentários como é que eu falo essa palavra Eu quero falar a palavra, eu creio Mas eu cri Não sei como é que se diz a palavra Quem foi o crack do português aí mano, dá uma ajuda aí pro Quito E vamos pro pack ó, vai ter que rodar o Rudigão hein Hum, vai ter que ir embora, vai embora Rudigão Vai rodar meu querido, vambora ó, eu te dei o Rudigão aí Pelo menos me manda o 98 aqui no mínimo É no mínimo porque eu te dei o Rudigão E ele não é pouca bosta não hein Vamos lá, suíço é o cobel né MEI, ah velho, aí trolou Aí trolou, não mandou icon, nossa aí Essa aqui não valeu nem um pouco a perna hein rapaziada Aí me trolou demais Ó, vamos pegar aqui agora nas escolhas diárias Os nossos pontos que faltam aí pra gente pegar o nosso pack do top 50 O pack que vai deixar a gente rico hein rapaziada Já tem aqui 264 milhões Mas eu quero sei lá mano, tirar um embapê, fazer um bilhão Já pensou mano, fazer um bilhão Aí vai ser gostoso hein Não sei quantos pontos eu peguei ali Tô conversando mano e não tô nem vendo ó Mais 400, vamos ver quantos pontos eu fiquei Ó, 5.996 Faltam 4 pontos Esse Del Piero, vamos mandar ele velho Vamos mandar ele que a gente fica com uns pontinhos a mais aí ó Tomara que venha mais de 100 Tá vendo 85, mas eu acho que vai dar Rapaziada, eu tenho que atualizar vocês das mudanças que tiveram aqui no meu time Ah que tão, mas você não para como jogador Você compra, no mesmo dia você vende E é isso mesmo mano, eu compro a carta, eu testo Se eu não gostar ela já vai embora A gente tem transferência de treino aí mano Então eu vou aproveitar disso, a temporada tá acabando também E essa é a melhor hora pra tá fazendo isso Então sim, eu vou testar várias cartas E vai ter várias contratações aí nos próximos vídeos Deixa aí nos comentários já qual carta você quer ver nesse time Porque eu acho que a gente vai conseguir comprar qualquer carta Dependendo da mitada desse vídeo Comprei aí a carta do Blank tá rapaziada E eu já vou adiantar pra vocês mano, que eu não curti Eu vendi o Maldini aí ó, pra tá trazendo ele E sinceramente, ele é bem rápido né, 116 de ritmo Mas eu não curti mano Há disputas divididas aqui das características Faz muita falta mano, faz muita falta E eu vou, sei lá, acabar vendendo ele O Fôlego também é muito bom né mano Mas eu vou acabar vendendo ele Eu vou dar uma oportunidadezinha ainda e deixar mais um tempo pra testar né Porque eu joguei só por um dia Então não dá pra levar isso em consideração O Ronaldo voltou pro time, eu nem gravei e já vendi de novo Isso tudo eu fiz em live tá E é por isso que eu digo, deixa aí nos comentários qual carta você quer ver nesse time rapaziada Agora vamos pra troquinha do top 50 mano 6 mil pontos rapaziada mano Se você não deixou o like ainda Deixa o like Porque a mitada tá aqui Manda um Cristiano pra nós E aí, 6x7 na tela Vai, 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 vai Ei Bopi, vamo Uh, será que vale bastante? Será que vale bastante? Ó, vem um R9 aí também Tony Cruz e Belly Go Eu acho que a que mais vale é o Mbappé E tá aí rapaziada Separei as 4 cartas aqui E acabei me decepcionando um pouco né Não vou farmar tantas coins mano O mais caro aqui é o Mbappé Mas olha só, 27 pessoas tentando vender mano Eu achei que ia ser diferente isso aqui Ó, se saísse pelo menos esse Mbappé aqui Seria perfeito velho 600 mil, ó 900, mano Eu vou ainda fazer uma loucura por essa carta rapaziada Ó, vamo ver quantas ordens tem aqui no Ronaldo 256, 95 ordens É mano, a carta que eu vou conseguir vender Seria aqui o Bellyham Com muito custo ainda Porque tem 11 pessoas tentando Se eu quiser vender na hora Tem o Tony Cruz Olha, 180 milhões Mas eu não acho que isso vale a pena Eu vou tá pegando essa carta aqui do Mbappé Porque ela é a mais cara né rapaziada Então eu vou dar uma olhada ali No horário de atualização dela no mercado E vou tentar vender o mais rápido possível Não foi isso né mano 270 milhões essa carta aqui É isso né mano Vamos selecionar o Mbappé aí Cartinha 98 Ótima carta aí Mas eu não vou nem cogitar usar ele Porque eu acho que o que eu tô usando ali É bem melhor tá E também tá na joia laranja Como eu não vou ter condições de upar esse aqui Pra joia laranja Não vou usar rapaziada Ó, e pra quem não sabe Fica aqui nas mensagens tá Você vem aqui e coleta Quando você resgata qualquer pack Lá da prorrogação Então Vamos deixar dar o telão dele aí né Ó Pô Mbappézinho né mano Tá bom Vou colocar no título Ganhei Errei o Mbappé rapaziada Vai pro título da thumb aí ó Chegou na conta o homem Negociável Bom Vamos tacar ele no mercado agora né Tá aí ó 288 Podia atualizar agora o preço dele né Mas não 273 milha Ok Eu acho que eu tenho mais uma carta Que eu resgatei no passo Isso mesmo Ó o Balacudo Pô pelo jeito também não vai dar pra vender hein véi Nossa 999 mais Mas vamos pôr ele aí Ó o Blanc vale 389 Foi mais ou menos o que eu paguei Paguei 400 milhões nele E ele vai acabar rodando aí véi Fora ele Eu tenho uma Taus negociável E o Mbappé O Beckham foi a carta que eu ganhei aí nos últimos dias E tá aí né rapaziada Eu quero tá trocando de formação mano Eu vou usar essas mesmas cartas Mas vamos tentar uma 433 contenção Que eu acho que dá certo aqui com esse time A gente volta o Messi ali pra ponta Vai dar certinho ó Eu quero o Mbappé na ponta E o Rafael Leão de atacante Acho que vai ficar melhor ó Isso mesmo Vamos dar uma brincada aqui com ele E ver se fica bom nessa formação Vamos pôr esse Beckham aqui pra jogar rapaziada Ó ali tem Rafael Leão E Mbappé também no ataque Neymar Júnior Tem que tomar cuidado com esse Neymar mano Que esse Neymar é bugadão Vambora Ó já comecei errando Bom lateral aquele bar ali tá rapaziada Pra quem quer lateral barato e bugado ó Vamos Leão Hum eu vou andersar no gol véi Andersar Tem Bacelsos Uh Que de calcanhas Aí o Messi não vai perdoar Né Messi Perdoa Perdoa Mas não toda vez não vai perdoar não hein Dessa vez eu te perdoo Messi Ó Beckham No passe o homem é bravo E na finalização Ai Na finalização Eita Beckham Aí não adianta ser bonito né meu querido A intenção era boa Mas ele pegou na finalização E Mbappé E Mbappé E Mbappé Que hora de brilhar hein Boa Ai 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 Super Ai Boa Nossa Ele deu o bote Ele derrubou até o Dalot Tá malu Calma aí Blank Não precisa ir com tanto assediar o pote não meu mano Opa Ficou na bota ali O Messi não é marcador né Então Ele pode usar isso aí como desculpa E o adversário metendo pressão aqui rapaziada Que isso Ai 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 Ah não Água mole e pedra dura Tanto bate Até que fura E furaram a defesa do Kitão Mas Vamos em busca aí da Empate da virada Sem desanimar Kitão Você é o cara Você é melhor de todos Você é o melhor de todos Vamos ó Você vai fazer o gol agora Nesse lance Ó Ó Ó Ó Ó Ó É nesse lance Leão Dominou Dá no Emba Ai Dá no Emba Pé leão Meu Deus Cara Meu Deus Eu profetizei o gol E você Estragou tudo Meu Vai sair agora então É agora Ah não dá mais Não dá mais Vai ser de falta De falta o Beckhudo Não perdoa Vai lá Beckhudo Faz o seu nome Garoto Faz seu nome Van Der Sá Que isso cara Jogando muito o goleirão dele Mas agora ele não pega Agora ele não pega Filho Deu um pra ele Vai dar um pra mim também Boa leão Agora vamos em busca da virada Nesse segundo tempo O Beckhudo está participativo Assistência aí agora Um chute lá na lua Mais da participativa O homem Vambora Ai Boa Não, não tão boa assim Né Ó, esse link A gente tem que tomar cuidado Dona Aruma Você tá me assustando Cara Você tá me assustando Você não era assim não Que que é isso Que que tá acontecendo Vai leão Linda Linda Passa a emba E aí Sem beca Ó Boa Blank O leão Vamos virar esse jogo Leão Um bloco Boa A execução Vamos emba A falta ir Vamos Cobra rápido Cobra rápido Cobra rápido Ah, você vai pegar Né, Blank Pelo amor de Deus Cara Tá vendo É por esses E outros Lances Mas aí ele recupera Ó Não recupera Ele recupera Vai beca Pega essa pra nós Pega Boa Beca Na defesa O homem também participa Tá na defesa também E agora hein Messi Brilha Brilha Messi Vendi Ficou É nossa Vai virar agora Ofensivo na ele E agora vem Ó Ó Se liga Ó Domina Cara Aí deu nós ainda Ó Ó E agora Faz seu nome Que isso Cara Que isso Cara Ah Nossa Ele fez o nome Dele ali Que assistência Maravilhosa Que isso Tu me amarela Aí acabou Né Mano Que lance linda Eu tinha dado Acho que no gol Ali Nem era pra ter dado assistência Peguei errado E saiu uma assistência Linda Vou tentar enganar Vai que ele erra Né Ó Vai que ele Vai derrachutar Acabou É um a um Tá bom Deu jogo bom Deu jogo bom Rapaziada Deixa o like Se inscreve aí Tamo junto Valeu Fui 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 Obrigado.